Música Avento do Código Legal, o presidente do Ministério Público Especial de Contas, voltando à proteção de Deus, declara aberta a sessão, distribuindo este breve programa para aprovação, a Ata 26ª Sessão Imaginária de 2014, distribuída eletronicamente. Ata em discussão, votação, ata aprovada por forma de submissão. Deputado do presidente, não é expediente. Aplicação da presidência sobre o processo. A palavra está parqueada com os senhores conselheiros, o imperador, a comunicação do registro. Não atendo a comunicações. Passamos a fase de evolução dos processos de futebol de risco. Estamos em processo de 34 de 2009, em terceira sessão, vista considerada máxima, prolongada por forma regimental, de 32 deitais, notificação dos exércitos do conselheiro. Doutor Márcio Antônio. Apreciação de medidas cautelares e urgentes. Não temos. Leitura de após o parcerias. Apreciação de após o parcerias. Deputado de 2009. Relatório da Auditoria. Deputado municipal de um equilíbrio, preliminarmente, com o direito de tomar de conta especial, que irá dar ressarcimento do exclusão parcial da responsabilidade do agente público-responsável, encaminhar os presentes votos, a CGEX, para a formação de votos apartados, arquivado. Acordo 758-2014. Processo 1585-2011. Instituto de Previdência e Assistência do Serviço de Águia Branca. Apreciação de contos anual de 5.010. Regular, mensal, filtação, determinações, arquivar. E por fim, o Acordo 758-2014. Processo 089-2007. Centro de Apertecimento e Expedição do S.A. Serasa, a escolha especial, declarada extinta, a prioridade da pena, que nunca aplicará sua critéria a ser fechada. Naquele código, permitação de votos em relação ao responsável, Sr. Luis Antálio, o que foi ele? Convido o conselheiro da pedra, a diretora. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Aparecer prévio, 6.22014. Processo 17.790-2011. Prestação de contos anual, exercício 2010. Aparecer prévio, pela aprovação com ressalva, determinações, monitoramento, Prefeitura Municipal de Fundado. Acórdão 573-2014, Processo 17.790-2011, do G3MIS-Código Fundão. Prestação de contos anual, exercício 2010. Extinção do processo sem resolução do mérito, em relação ao contador arquivado. Acórdão 719-2014, Processo 36-53-2014, Câmara Municipal de Vim São Lourenço, Prestação de contos bimestral, e Vim Tôr, vezes 13.14, vezes, prestação de contas de mensal exercício 2013 aqui vai acordam 722.14 processo 44.2.2014 Prefeitura Municipal de Itarana prestação de contas de mensal 2014 aqui vai acordam 721.2.14 processo 321.4.2013 Câmara Municipal de Itarana Prestação de Contas Anual regular equitação Acordo 722.2014 processo 55.3.2013 Câmara Municipal de São Paulo Prestação de Contas Anual regular equitação e extinção do processo sem resolução do mérito em relação aos senhores Janás Bacelos e Rosania primeira voo arquivado Acordo 723.2014 processo 33.94.2013 Câmara Municipal de Saúde de Anual de Monteiro prestação de mãos a nós exercício 2012 regular equitação arquivada em relação aos senhores Obrigado Obrigado Seresto Marcia Freitas Estar aqui né Boa tarde a todos Acordo 366.69.2014 processo 3593.2014 Câmara Municipal de 2.2013 Preto 366.2014 reformulação Emissão Meses 13.14.2013 Notícias Emissão Arquivada Emissão Arquivada Com o mês 13.14.2014 processo 366.2014 Preto Diretura Municipal de Aguaçu Presação de posta bi-mestral 1ª ao 6º do Inverso Mês 13.14.2013 Salgamento de uma missão arquivada Acorda no DCE 729 de 2014, processo desde o 671 de 2014, é a feita do Municipal de Saúde, exceção principal do Fundo Municipal de Saúde, o Sábio da Rebaldina, em exceção de participação do Sábio 13 e 14 de 2013, saneamento da comissão do Fundo do Quetado. Acorda no DCE 729 de 2014, processo desde o 674 de 2014, o Fundo Municipal de Saúde, o Sábio da Rebaldina, o Sábio da Rebaldina, em exceção de participação do Sábio 13 e 14 de 2013, e a comissão do Fundo do Quetado. Acorda no DCE 729 de 2014, processo desde o 674 de 2014, Prefeitura Municipal de Saúde e o Sábio da Rebaldina, representação do Fundo Municipal de Saúde e o Sábio da Rebaldina, e a comissão do Fundo Municipal de Saúde e o Sábio da Rebaldina, exercício 2014, não conhecendo a comissão do Fundo Municipal de Saúde e o Sábio da Rebaldina. Em Aradoria, 3 meses, 7 e 14, comissão da remessa, processo desde o ponto de inesperado, 4, 6 trimestre, 13 meses, 13, 14, 13, 39, comissão do Fundo Municipal de Saúde e o Sábio da Rebaldina. Próximo processo, 48, 18, 29, continua sobre o Estado, e o contrário de julgamento, processo 5, 24, 10, do Fundo Municipal de Saúde e o Sábio da Rebaldina. Próximo processo, 19, 2014, apresentação, Fábio de Municipal de Saúde e o Sábio da Rebaldina, pergunta essencial, 0,14, interessado por vários, instituição limitada, responsável, Sra. Maria, todos, estamos a proporcionar em documentária técnica, está aqui, ou também procedência de divulgação, comissão da ausência, de desigualdade, e de arquivamento, comissão de ciência. e do Fundo Municipal de Saúde e o Sábio da Rebaldina. Próximo processo, 22, 00, 2010, também, acompanhando o julgamento do processo 25, 24, 2010, e o pré-mar, e, na sua presidência, o processo continuando com a pauta. E, por fim, o processo 3, 4, 30, 34, 2009, continua com a crise, e considera a massa feita. o processo 3, 2, 2, 7, 14, arquivado, 4, 8, 2, 9, onde foi em pauta, sobre o Estado, 2, 9, 14, procedência, julgamento da ciência. processo 2, 2, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 10, julgamento do Estado, processo 3, 4, 2, 9, e o processo 3, 2, 5, e o processo 3, 2, 1, 4, 2, 2, 1, 4, 2, 1, 5, tomando um especial, que é o título de municipal de álbum do Globo, em relação às supostas irregularidades, na construção de 5 casos populares, por meio de desenvolvimento de um cop, em valor de R$ 310,337,00. Eu estou acompanhando integralmente o entendimento técnico do parecer ministerial. voto para que o colegiado adote a seguinte decisão. 1, considerar prejudicada a análise do expediente, em razão da inexistência e irregularidade, pela impossibilidade de mensuração do dano e falta de indício de provas. 2, extinguir o processo em julgamento de mérito. 3, pelo arquivamento. Processo 3, 08, 2014, omissão na remessa. Câmara Municipal de Marilândia, arquivar. Processo 3, 07, 35, 2014, omissão na remessa. Prestação de contas de mestral. Arquivar. Processo 5, 2, 08, 2014, Fundo Municipal de Saúde Ativo de Vá, comissão na remessa. Arquivar. Processo 3, 1, 75, 2011, estou adiando. Processo 8, 3, 37, 2010, estou adiando. Processo 24, 4, 0, 2012, Prefeitura Municipal de Saúde Ativo de Vá, Prestação de Contas Anual. Estou aqui resumindo. A análise feita neste voto conduz as seguintes conclusões. As demonstrações contadas com solidariedade do município representam a situação patrimonial de 31, dezembro de 2011, exceto pelo efeito das recomendações constatadas, que apoiam a Lei 4, 320 e a Lei Complementar 101. Os processos 26, 23, 2010 e 16, 7, 1, 2011, que ainda tramitam nesta posto de conta também, apresentam apontamento de irregularidades contábeis, demonstrando a reincidência da fragilidade do sistema contábil. A ver a substituição de peças contábeis não foi suficiente para afastar a irregularidade que aponta que os gastos profissionais do Magistério da Educação Básica foram abaixo do limite mínimo estabelecido pela legislação de vigor, sendo as alegações de defesa insuficientes para demonstrar a aplicação dos recursos públicos e a não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos impõe a irregularidade das quantas aplicações públicas. Então, estou concordando com o entendimento técnico do parecer do ministerial. Voto para que sejam mantidas as irregularidades as quais já foram fundamentadas. A irregularidade 5.2.1 e 5.2.2 Também, a irregularidade da aplicação a menor em relação à remuneração dos profissionais do Magistério, seja emitido para esse prévio pela rejeição das contas do município do Ativo de Vá, exercício 2011, responsável José Luiz Coriz Lopes, seja encaminhado da recomendação e determinação. Estou acompanhando. Estou acompanhando. Estou acompanhando. Eu vou falar. O que é 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 o que Senhoras e senhores. o presidente segundo mês de 2014, arquivado, processo de 1994 de 2012, Afonso Alves, da prestação de contas anual da Câmara Municipal de Soura, em frente ao exercício de 2011, sob a responsabilidade do senhor Robson, Sander, do 25, presidente da Câmara Municipal, de cargar o investimento de tribunal. O voto posto do relatório técnico do contrato de 2021 de 2013, foi verificado por presidente da Câmara no disposto do relatório nos meses de janeiro a dezembro de 2011, recebeu R$ 17.547,60, acima do limite de máximo imposto por artigo 29,66, a linhadeira Constituição Federal de 2018. Os termos da decisão monocrática preliminar, 478 de 2013, o responsável foi liberando o citado, mas manifestado, o senhor Robson, apresentou repetidamente os seus justificativos da presença, secretaria de contato do externo, analisando as justificativas apresentadas, o pedido por confirmar a irregularidade apontada, recomendando que as contas de 16,1 milhão sejam de homens irregulares, que o responsável seja condenado a devolver o horário a quantia citada. O NEC elaborou a instituição técnica inclusiva com o mesmo sentido. O representante do Ministério Público de Contas, o governador Luiz Henrique é um estado passivo, discordando da área técnica, conta fonte, encaminhamento, considerando a presença da boa parte, o responsável, propõe a notificação do externo do externo do externo do externo do externo do externo para que promulga a liquidação do técnico no prazo de 30 dias, estabelecendo uma legalidade de importes e queixas, e o final de julgamento com o externo do externo do externo e com a salva e da liquidação na expansão. A notificação local inclusiva 157 de 2013 e da instituição técnica inclusiva em 259 de 2013 o presente prestação de contas antepeu todos os limites legais constitucionais quanto a despesa do pessoal, flores de pagamentos, recente de vendedores e gastos conforme o demonstrativo. E conforme o plano a maior consolidade de auditorias ordinárias em 2012, a Câmara Municipal de Sônia e Talúra foi contemplada para a realização da auditoria ordinária em 262 milhões. Contudo, o corpo técnico mantém o ciclo de atidinho e regulamento para as questões do relatório técnico contra o centro de 212 de 2013, depois de contrapostas e justificativas de aberturação e responsável. A verba diferenciada para o presidente da Câmara Municipal de valor de R$ 1.480,00, que acabam por elevar a sua subsídio pensal a retira superior à lei de paz estabelecida no artigo 39, inciso 6, alinamento da Constituição Federal, estabelecida no artigo 3º da lei que os pobres e 25 mil para que só subsídios e a liberdade pela Lei de Estratura de 2001, e 212. Por ser um representante no exerro de contos que, diante dessa previsão legal, é possível extrair o responsável contra os juízes com boa fé, no sentido ao caso da aplicação dos artigos de 87, de parágrafo 1 e 2, da Lei Comunicação de 61 de 2002 e do artigo 157 de parágrafo 2 de conto interno. Verifique que a irregularidade mantida dentro de um pagamento de bairro diferenciado ao presidente da Câmara, tirando-se a população do teto previsto no artigo 29, inciso 6, na minha ideia da Constituição Federal de 1988, com o suposto ensanável e que tenha ocasionado demorado. Acordo com o representante do Ministério do Grupo de Contas de que, diante da previsão da Lei Municipal 1525 e 28, artigo 3º, da entrega dela diferenciada, é possível extrair o responsável contra os juízes com boa fé, incidindo ao caso da aplicação dos artigos de 97, parágrafo 1 e 2, do artigo 1621, de 2012, artigo 157, parágrafo 2, do regimento interno. Brevemente, a julgamento das contas de modo possibilitar o saneamento do feito no tempo se vai necessário modificação do responsável e que as suas alegações de previsão são ora rejeitadas e que, em novo, por causa do prazo do patismo, deverá recolher em portas de consequência de 8.223, de 8.223, de 9.123, de 9.123, de 9.123, eu disposto por falta preliminarmente para que este acordo de contas adotos de exceção. em casa, nega a suerte de previsão Roló, de 10.123, de 9.123, de 9.123, de 9.123, de 9.133, de 9.133, de 9.133, de 9.123, de 9.123, das contas de Brasil e anulares, os termos do artigo 84, 6.3 e 1.5, da Deconecação 621-2002, alertar o responsável que nos termos do artigo 54, 6.3, o regimento interno de tribunal não traga em recurso da decisão de eliminar, que rejeita as ligações de defesa, então, pelo prazo, com relação à decisão do erário, retorna os atos à conclusão da sua reputação. Acompanhe o relator, vou acompanhar também a boa palavra. Processo de pessoal, câmara das posibilidades, registo, as admissões de Rodrigo, Carmeiro e Monseca, 7.7, Carmeiro, Vanessa, Carlos Magno, Cristina da Silva, Gabriela Bono e Santos. Anônimo Luiz I de Almeida, Hilda Serafim Tanduco, Eduardo Rodrigues, Silva, Florena de Souza e Santos, Marleusa Silva Rainha, Israel Rangel, Daniel Santana Pobre, Jesus Previdência Social, Servidores Públicos Municipais, São José do Calçado, Santa Igreja, Emílio e Isabel da Silva, pela mal registro, de Bedeção 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 de Paulo Ancílio, Dona Nova, Dona Valida Dias da Silva, Dias Fernanda Silva, Santete. Instituto de Previdência do Deus do Sul da Serra, Registro, a Bozada da Companhia de São Regina da Cruz. Instituto de Previdência do Deus do Sul, Rio Paraná, Registro da Secretaria de Maria Tereza, Sarvelina Polésia. Instituto de Previdência do Deus do Cássio do Sul, Registro das Canções, interessados em Lázaro Maria Doutes, Coenho, Magno Carvalho Dias, Amélia Tóxio Pobres, e Registro das Canções, Legerado Dias Hamilton Souza Coenho. O processo de Previdência do Pobre de Saúde do Sul, Registro das Canções do Sul, edital de propósito público no Rio de Janeiro, 2007, e vamos novinhar o Brasil. Ação. Emenda de Conselho da Máxima 3 em 14 minutos, processo 3 em 6 em 6 em 2014, arquivado 6 em 6 em 6 em 2014, arquivado 294 em 2012 Resultado e ação de defesa, modificação 30 dias, estudo pessoal, operador Processo pessoal, declarado em forma relatada Até mais ele vai tratar, estão relatados 43 processos, preparado em serra de educação Vamos, porém, para a próxima, que será ordinária Ser exame dia 29 de outubro e quarta-feira Às 13 horas, está encerrada a sessão